Boa tarde galerinha do YouTube, viemos aqui no Outlet hoje da Ralph Lauren, ó Paulo da Germany, da Alemanha, abre aí, abre aí pra galera ver Aí ó, a loja hoje tá com 40% de desconto, então ó, o preço original é esse aí, ó, 90 dólares Lá custava 98,50, tá com 40% de desconto em cima desse valor aqui, ó Então a galera que compra aí Ralph Lauren no Brasil por 150 reais achando que é original Não é original, entendeu? Ralph Lauren é caro Ó, da França, ó, tudo o mesmo valor, tá? Itália, França aqui, ó Ó, Grã-Bretanha, ó, Espanha, é tudo o mesmo preço Ó essa aqui, ó, que bonita, ó, tudo o mesmo valor Aí ó, as camisetas É a camiseta da França, ó Cadê? Essa aí, ó Abre essa aí pra ver, essa é linda, hein, meu? Tem outras cores Qual o valor dessa? O mesmo preço, 90 Mesmo valor, galera, 90 dólares, tira 40% aí Ó Aí ó, essa aqui, ó, escrito Roma, se liga Ó, essas aqui são originais, tá, pessoal? Ó aqui, ó aqui, que linda é essa aqui, segura aí Ó, Ralph Lauren do Brasil, ó Cadê o valor dela? Não tem Por que que essas estão sem? Olha atrás, ela tem um número Tamanho, não tem preço Tem um valor aqui sim, ó Aqui, ó 50 dólares 50 dólares menos 40% 20 Menos 20 Dá 30 Ó, 30 dólares, galera Camiseta da Ralph Lauren, original Tá, ó Olha essa aqui Quem quiser comprar pra uso pessoal e quem quiser comprar pra vender também, tá, galera? Tem uma perda dessa daqui Faz a encomenda comigo, beleza? Olha essa aqui, se liga, ó Catarininha, ó Da Alemanha, ó Deutsche Olha essa aqui, que bonita, se liga, essa aqui, ó Da Inglaterra, ó Ó Se liga United Kingdom of Great Britain Da Grã-Bretanha, né, Inglaterra Os bonés ali Tá, eu comprei uma igual Ó aqui, ó Essas outras polos aqui, pessoal Ó, mesmo valor, tá, ó Peraí Ó Original Galera que tiver interesse aí, só me procurar Basicona Quanto tá isso aqui? 74 Mas é com 40, né? A loja inteira tá 40% Aqui, galera, ó Os bonés só que tá um pouco caro O boné tá saindo quanto mesmo, Guto? 20? 21 Não, todos, né? É, acho que todos Esse aqui é o modelo novo, ó Porque esse aqui não é de Não, mano, esse aqui é mais barato Esse aqui vai sair Quanto? 14 Esse aqui, ó Ah, tá, ó Boné normal aí É que esse é o novo, né? Esse novo é mais bonito, né, mano? Ó, bonézinho normal aí Que é tipo de Tipo de lona, né? Da Polo 14 dólares, tá, pessoal? Básica Essa aqui 21 dólares, ó Beleza, galera? Então dá pra Dá pra se vestir bem Aí, ó o pescadorzinho Pescadorzinho da Ralph Lauren 30 dólares ali o preço, ó Menos 40 Quanto que vai sair? 12, né? Aí, galera 12, né? 30 menos 40% É Menos 12 Não, menos 12 dólares Não, não é menos 12 Não, quanto que dá, meu? Se fosse 50% Daria 15 dólares 16, então, né? Vai pagar 20 dólares, eu acho Nesse coisa aqui Nossa, estamos ruins de conta, hein, pessoal? Faz a conta aí Não, se fosse 50% Daria 15 dólares É 40% Então dá 17 17 é 17 17 dólares, galera Caramba, a gente ruim de Ruim de conta aqui Aqui, ó Essa aqui também 80 dólares Com 40% Modelo novo, ó Não, vou aí com você, ó Filmar rápido aqui Depois Porque eu quero filmar tudo Aqui é clearance Ah, quanto tá, será? 80 dólares, ó Aqui é a parte de Clearance Não tem jaqueta, ó Aí, galera, ó Big Pony, ó 80 Com 40% de desconto Várias cores da Big Pony, ó Nossa, essa cor aqui é muito top Azul 50 dólares Com desconto Com desconto? 50 dólares? Como é que no Brasil Os caras vendem 150 Tem bicho que compra? É, então O pessoal aí no Brasil Paga 150 reais Uma dessa aqui Mas só que acha que é original Não é? Impossível, senhor? Possível Porque até na loja Da Ralph Lauren É mais caro Aqui eu acho que é Ah, ó Igual eu tenho, ó Igual a minha blusa Da coleção da minha blusa, ó A calça, ó É Legal esse negócio aqui, ó Aí, ó Aqui, ó A calça aqui, ó Nossa, prenda Soltou aqui, né Quanto tá a calça? Calça é a mesma coisa Calça de moletom Da Ralph Lauren Ó, aqui tem algumas jaquetas Aqui, ó É clearance também, ó Aqui é feminino A parte feminina, ó Colete feminino Da Ralph Lauren, ó Coletinho Nossa, ó Parece couro 99 dólares Menos 40% E aí, galera Daqui a pouco eu volto Oi? Será que é só o que tem aqui? Acho que eu vou levar uma dessa aqui É só o que tem Você vai ter que comprar uma blusa Tá mó frio lá fora Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto de outra loja aí pra vocês Até mais Até mais E aí, pessoal Voltamos aqui, ó Então, a gente tá agora na loja da Hugo Boss De fábrica, ó De fábrica, ó Se liga essa aqui da MG, ó Se liga Essa aqui é da MG Mercedes, né? É, da Petronas, ó É, da Petronas, ó MG, ó Do time de Fórmula 1 Olha o tecido dessa porra aí Olha o tecido Pega nela pra você ver Eu vi, eu vi Nossa, é Aí, galera Tá com uma promoção aqui, ó Deixa eu ver Essa que você pegou aqui Peguei a pior A pior das 30 Então, ó Ela tá quanto? Mostra aí, ó 42 Ó 42 Só que Só que você compra duas E ganha 20% E se você comprar três Você ganha 30% do preço Do preço que tá aqui, ó Mano, por que se você não leva É essa aqui Leva essa aqui, ó Você vai levar uma Tem uma aqui, ó Você comprou as duas camisetas Olá, em espanhol? Sim, um pouquinho Where are you from? Colombia Colombia? We from Brazil Ah, ok Two shirts, 90,90 Aí, galera, ó Apolo, ó Nossa, a rosa que bonita Aí, ó 89, mas tem desconto A loja tá com desconto Então, pessoal aí no Brasil Que paga aí 150 reais Numa Apolo Da Logo Boss Show de bola Essas duas aí Da hora, ó O detalhe que tem atrás Aqui, assim Muito louco Aqui tem, mano Aqui tem a fábrica A outlet da Armani Tem? Vamos ali, mano Vamos Vai, vai gastar um dinheirão hoje Qualquer coisa depois eu vendo no Brasil O que é júni que não fica Então, vocês tenham um bom dia Thank you Thank you Já fala até inglês, isso? Ó, já Então, galera, saímos aqui, ó Esse sapatinho da hora É, então Se liga o boné da Logo Boss Ó, que legal, ó É, mas é mais caro também Ah, não Acho que tá o mesmo valor Eu acho bonito esse aqui, ó O braquinho também da hora, né? Uhum Um mais bonito que o outro Aqui, ó As cuecas também Estão com promoção, ó Aí, ó 32 dólares 33 Só que tem 25% de desconto Vem 3 cuecas Tô, Logo Boss Vai pagar aí Nossa, sério? Tá aqui, ó O quê? É, porque tá 25% de desconto É metade da metade 32, 15, 7 Como metade da metade É 25% só Então, tô pegando Vai dar 7% e pouco de desconto Vai pra... Vai pra... 25 dólares 25 dólares 3 cuecas Na hora, né? Várias cores, ó Eu não vou pagar uma questão Você presta desconto? Tá bom que vamos Vai legal, né? A gente já volta ali, tá, pessoal? Outra loja Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau